O governo do ônibus está cumprindo a agenda em Brasília E também hoje aqui em Paraíso Essa correria do senhor em benefício do Estado Fala um pouco pra gente dessa agenda do senhor em Brasília ontem Hoje aqui em Paraíso Fui resolver alguns assuntos Um deles é um empréstimo da Caixa Econômica Que nós temos aí que beneficia todos os municípios E alavanca mais de 20 mil empregos Até o deputado Gaguinho me acompanhou O Eduardo Gomes me acompanhou nesse sentido Nosso secretário também da Indústria e Comércio E o da Secretaria da Fazenda também nos acompanhou É assim, e também tivemos duas reuniões Junto com as embaixadas da Índia e a outra do Egito Que esses países, como outros países que já estão marcados também Como a China e os Estados Unidos Mas tem três embaixadas marcadas Pra fazer com que eles venham para o Estado de Tocantins Visitar o Estado Porque é uma coisa muito diferente A gente ir lá e visitar Convidar eles a mostrar o que nós temos dentro do Estado de Tocantins E eles olharem e ver a sua necessidade Pra poder fazer as parcerias A Índia, por exemplo, com o Parque Tecnológico tem muito interesse E outros interesses também no agronegócio Eles são um dos maiores produtores de caminhões pesados e tratores do mundo E eles têm interesse Porque nós aqui não representamos Só o Estado de Tocantins, vamos dizer assim Nós estamos numa região de mais de 30 milhões de pessoas Que estão em volta dos Estados Por que não fazer com que o Estado de Tocantins Seja o centro industrial Pra atender esses Estados Então é isso que a gente tem interesse É uma ação do Governo do Estado que vai desafogar O que o Estado, muito a ver, é conhecido como Estado do contra-cheque Que as pessoas querem se empregar no Estado, municípios E o senhor está buscando que empresas pra se instalar no Estado Gera emprego, gera renda Justamente, é o que eu sempre digo As pessoas, todos se formam em nossas universidades Em nossas escolas Prepara a parte técnica ou a parte escolar mesmo Prepara para o futuro Tocantins tem que preparar pra isso também O Estado tem que dar condições pros filhos nossos continuarem aqui Então a oportunidade da iniciativa privada estarem dentro do Estado Ela é fundamental Ela é importante tanto pro prefeito Como pra comunidade e como para o Estado em geral Então o emprego, ele tem que partir das indústrias Do comércio e assim por diante Do agronegócio E o governo, como é uma prefeitura também Simplesmente as coisas básicas Educação, segurança e infraestrutura Pra poder alavancar e fazer com que E também incentivos fiscais pra trazer essas indústrias Então depende muito do prefeito e também do Estado Obrigado 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 Obrigado